Impacto das novas tecnologias na organização, formação e gestão judiciária é o mote da primeira edição da Cimeira dos Conselhos Superiores de Justiça da Cplp que está a decorrer na cidade da Praia. Um evento que pretende, durante dois dias, analisar os impactos do uso das novas tecnologias no estreitamento das relações dos Conselhos Superiores de Justiça da comunidade e também os ganhos que estas ferramentas trazem à eficiência e eficácia no sistema judicial. Os países da Cplp encontram-se interligados pelo património histórico e cultural que ultrapassam os seus respectivos territórios. Vastos são os objetivos comuns traçados pela comunidade e a ambição por uma justiça acessível, inclusiva, independente e eficaz também consta da agenda. Para a materialização deste desidrato, as novas tecnologias assumem um papel crucial para a dinamização do sistema judicial. Com os olhos postos na concretização do objetivo comum de alcançar uma justiça acessível, igualitária, inclusiva, eficaz, forte e independente aquela que nós todos aspiramos para as sociedades livres e democráticas. As novas tecnologias de comunicação e informação, como enfaticamente refere Boaventura Souza Santos, apresentam um colossal potencial de transformação do sistema judicial, tanto na administração e gestão da justiça, na transformação do exercício das profissões jurídicas, como na democratização do acesso ao direito e à justiça. O vice-presidente do Conselho Superior da Magistratura de Portugal enalteceu a importância do lema desta primeira edição da Semeira dos Conselhos Superiores de Justiça da Cplp, tendo em conta a atualidade e o seu impacto no estreitamento das relações, bem como os benefícios na redução dos custos. Os trabalhos que temos à nossa frente nestes dois dias têm como tema o impacto das novas tecnologias na organização, formação e gestão judiciária. A agenda digital no judiciário é seguramente a mais atual das agendas pelas induções de transformação positiva que nos apresenta. No plano da cooperação é também, na relação de custos-benefício, a que se desenha mais eficiente em todos os processos de transferência e partilha de conhecimentos. O evento afigura-se como uma oportunidade importante de unir ainda mais a Cplp, assegura o presidente da Assembleia Nacional, que presidiu a abertura da Semeira, e reiterou que o bom uso das novas tecnologias trará ganhos significativos, sobretudo para os cidadãos que procuram a justiça para usufruir das suas funcionalidades. A adoção e o uso adequado dessas tecnologias têm o potencial de melhorar significativamente a eficiência, a transparência e a acessibilidade à justiça nos nossos países. Aliás, em várias latitudes, inclusive em alguns países da Cplp, as novas tecnologias vêm tendo um impacto significativo no setor judiciário, transformando a forma como os processos são geridos e trazendo benefícios tanto para os profissionais de direito quanto para os cidadãos envolvidos nos processos judiciais. Durante os dois dias da primeira Semeira dos Conselhos Superiores de Justiça da Cplp, serão debatidos vários temas do setor, assim como partilha de experiências de como a introdução das novas tecnologias de informação e comunicação tem contribuído na melhoria da eficiência do sistema judicial. Legenda por Sônia Ruberti